Então vamos lá, vamos começar hoje. A gente vai começar falando sobre os primórdios da inteligência artificial, né? O que a gente imagina quando as pessoas falam de inteligência artificial, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de uma coisa muito fora da realidade, uma coisa muito avançada, até muitas vezes perigosa, né? Com as máquinas e os robôs interagindo com as pessoas e às vezes até causando problemas e machucando as pessoas, né? Existe muito receio em relação à utilização da inteligência artificial para tarefas principalmente que sejam não tão automatizadas, como criação de máquinas e tarefas operacionais básicas e tudo mais, né? Quando se pensa numa inteligência artificial que interaja com os humanos, que tem uma inteligência emocional próxima dos humanos, isso aí já fica um pouco mais complicado, as pessoas têm um pouco mais de resistência, né? E a arte, os filmes, muitas vezes refletiram esses questionamentos, né? Porque ao mesmo tempo que existe esse medo, existe essa fascinação com a possibilidade de se criar uma inteligência artificial que se assemelhe às pessoas, né? Então, desde muito tempo, filmes, livros, várias mídias enfocaram esse assunto, né? Tanto de forma positiva quanto negativa e muitas vezes também refletindo problemas da sociedade, questões como hierarquia, né? As classes sociais e tudo mais, né? Como alguns, a gente tem ali um exemplo, uma foto preto e branco de uma das primeiras peças que se falou sobre isso, né? A peça chamada RUR, que falava sobre a fabricação de robôs artificiais, né? De androides, de criaturas com inteligência, mas que servissem apenas aos propósitos humanos e tudo mais, né? E também o clássico filme Metrópolis, que abordou esse tema e mostrou como esse mundo cibernético poderia se envolver com os seres humanos, né? De uma forma até catastrófica. E, dependendo da época, dependendo da visão das pessoas, essas ideias foram se alterando, foram mostrando lados que também seriam positivos e como os seres humanos poderiam aprender até com essas inteligências artificiais e sempre questionando muitas vezes o que é ser humano e qual é o coração disso, né? Mas, no fim das contas, a gente só pode pensar em uma coisa em questão de vida real, né? Como que essa inteligência artificial está se desenvolvendo de verdade, né? Qual que é a realidade disso pra gente? É verdade que a gente teve várias ondas, né? A gente teve várias fases diferentes desse desenvolvimento, sendo que a primeira onda que se fala, ela é muito focada na programação tradicional, ela não é tão diferente de uma programação que a gente tem hoje em dia normal, de lógica e algoritmos e tudo mais, né? Seguindo objetivos claros e padrões específicos, né? Mas ela já começou a dar os primeiros passos nesse sentido de se criar uma máquina que pensasse ou que pudesse desenvolver pensamentos por conta própria sem intervenção humana, né? Nessa época foi criado o teste de Turing, que é basicamente um teste pra desenvolver se uma inteligência artificial, um algoritmo, pode conversar da mesma forma que um humano, né? De forma equivalente e até enganar a pessoa que esteja conversando com ele se através de um jogo de perguntas e respostas o interlocutor identificaria se se trata de uma máquina ou se se trata de uma pessoa de verdade. Esse teste foi desenvolvido no século XX pelo Turing, Alan Turing, que foi um grande pai da computação moderna e que não apenas na parte da inteligência artificial, né? Mas a questão de teorias e questão dos primeiros testes realizados, né? Até porque hoje em dia o teste de Turing ainda é usado, né? Apesar de ter sido alterado e ter sido melhorado em vários pontos, ele ainda é uma boa utilização pra se testar vários níveis de AI que a gente tem. A segunda onda é conhecida como as redes neurais e o deep learning, que é o quê? É basicamente o aprendizado por meio de estatística, onde as máquinas podem aprender, quanto mais informação os seres humanos dão pra ela, mais ela aprende e desenvolve sozinha. A partir disso a gente tem muitos resultados positivos e resultados visíveis dessa segunda onda das redes neurais do deep learning, porque os carros autônomos, os chatbots, os assistentes virtuais que a gente conhece hoje em dia, que já estão começando a ficar bem mais populares, eles vêm muito dessa parte do deep learning, né? A gente pode pensar no carro da Google, né? Que por mais ruas que ele ande, por mais trajetos que ele desenvolva, mais ele aprende como se comportar no trânsito, né? Então a máquina precisa dessa vivência longa, né? E precisa ser alimentada com essas informações, mas a partir disso ela consegue desenvolver conclusões e desenvolver raciocínios sozinha, entre aspas, né? Mais ou menos entre aspas, a partir desse primeiro momento, né? Então, hoje em dia é muito buscado isso, porque, por causa dos resultados que acontecem, né? Por causa das aplicações, né? Que ajudam a sociedade, ajudam os seres humanos a melhorarem e a se desenvolverem de forma a... Tudo que os humanos conseguem fazer e podem delegar para uma inteligência artificial ser a partir desse deep learning das redes neurais, né? Porque muitas vezes a gente vai ver que a gente se ocupa de tarefas que são muito cooperativas, repetitivas, tarefas que você pode delegar para um assistente ou para alguma outra pessoa, né? Que muitas vezes, por exemplo, movimentos repetitivos podem causar problemas no corpo humano, né? Então, exaustão, problemas de LER. Então, esse tipo de atividade que pode causar problema, ou atividades de alta precisão, né? Como, por exemplo, investigação no fundo do mar, investigação em termos de espaço sideral, né? Que oferecem muito risco ao ser humano, aos poucos podem ser substituídas por essas máquinas que aprendem com os seres humanos, né? Porque, queira ou não, de certa forma, elas podem ser mais descartáveis do que seria uma pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, têm esse medo de ser substituída, mas o foco é sempre a segurança e o bem-estar das pessoas, para que elas possam ter uma vida mais rica e ter uma vida mais de qualidade mesmo, né? Então, muitas vezes, quando você consegue esse tipo de desenvolvimento, elas se mostram muito úteis e se mostram muito potenciais, né? Então, as pessoas aceitam, claro, elas aceitam, as pessoas aceitam mais aquilo que vai ajudar elas, né? Não que tanto vai prejudicar, obviamente, ou que vai ajudar apenas uma pequena parcela, ou que seja apenas por questões de, para ver até onde se vai, né? É preciso, muitas vezes, ter um objetivo real para que você vai aplicar aquilo. E na busca desse objetivo, na busca desse foco, do que a gente pode fazer para realmente colocar a inteligência artificial como uma coisa importante para a sociedade, a gente pega a terceira onda, que é a busca das arquiteturas cognitivas. O que é uma arquitetura cognitiva? É a arquitetura do ser humano, é como a gente pensa, que é uma coisa que as máquinas, mesmo as melhores inteligências artificiais, ainda não têm, claro, ainda não têm esse desenvolvimento, existem limites para o deep learning, né? Por causa dessa baixa cognição das máquinas, né? Porque não foi possível replicar um sistema de cognição humano que é realmente muito complexo. Então, o que isso inclui, muitas vezes? Autocognição inclui manter conversas produtivas, desenvolver domínios cognitivos em tempo real, aplicar conhecimentos existentes, desenvolvimento de competências, aprendizado de novas línguas. Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer, muitas vezes, naturalmente, na verdade, são habilidades de muita cognição que você não consegue replicar num produto, numa máquina, por exemplo. Então, é por isso que é bastante difícil alcançar essa cognição dentro das máquinas e para fazer uma inteligência artificial que realmente tivesse um problema ou tivesse alguma possibilidade de substituir uma pessoa que ainda está muito, muito longe disso, né? Muitas vezes a gente vê notícias bem sensacionalistas e vê notícias que tentam colocar um ar de mistério e um ar de fascínio nisso, mas quando você começa a trabalhar, quando você começa a estudar um pouco mais sobre a realidade inteligente artificial, a realidade aumentada, todos esses produtos, todos esses fenômenos, eles são muito interessantes, eles têm muitas aplicações que muito vão ajudar em várias áreas, inclusive educação, né? Que é o nosso foco aqui para falar, mas não tem esse problema de que não teremos mais pessoas, não teremos mais professores, as pessoas vão ser totalmente substituídas, porque levaria muito, 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 se for possível, para você alcançar essa alta cognição que mesmo a pessoa mais simples, a pessoa com menos estudo, entre aspas, né? Poderia ter, né? Porque a gente também tem muitos tipos de inteligência. Então, imagina, a gente já sabe neurologicamente que a gente tem nove tipos de inteligência e para replicar isso numa alta cognição para uma máquina ou para um sistema é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa muito, muito, muito além dos passos que a gente tem hoje que já são muito interessantes, como a gente vai ver aqui. Hoje em dia, no momento atual, a gente tem já várias aplicações de inteligência artificial que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, os bancos. Os bancos usam muito aspectos de inteligência artificial para criar perfis de investidor, para você pegar o seu dinheiro, o seu caixa eletrônico. Então, a gente já usa essas interações em tempo real muitas vezes sem ter muita noção de que elas já são parte da inteligência artificial, né? O machine learning, né? O aprendizado da máquina, o aprendizado do sistema, ele já é utilizado pelos grandes bancos, né? Itaú, Santander, Bradesco, todos eles, para você poder atender os clientes de uma maneira mais personalizada e de uma maneira melhor. Porque eles vão cruzar os seus dados, eles vão cruzar as suas preferências e vão, a partir disso, chegar a várias conclusões do que seria melhor para as suas aplicações, para os seus investimentos, para todo o seu perfil de consumidor, né? E de uma forma bastante precisa e livre de preconceitos, livre de achismos, muitas vezes, que as pessoas acabam tendo naturalmente, né? Porque todas as pessoas têm os seus padrões e a sua bagagem cultural que influenciam, às vezes, por mais que você, racionalmente, você pense, não, vou tomar uma decisão neutra, nenhuma pessoa, ser humano, consegue ser 100% neutro. Então, quando você tem esses sistemas para te auxiliar, esses sistemas para te mostrar o que é melhor, você já consegue ter uma visão melhor e uma visão realmente mais neutra ou mais ampla do que os seus clientes, do que os seus consumidores precisam, né? Isso, em termos de instituições como bancos, é muito importante. Aqui, a gente tem um exemplo da Aisha, que é o assistente virtual da Caixa Econômica Federal, que ela já está em funcionamento, né? Ela é programada para auxiliar os empregados e os prestadores de serviço. Então, eles resolvem programas de tecnologia, dão suporte a correio eletrônico e pode fazer até 1.200 atendimentos simultâneos dentro do sistema da Caixa Econômica. Então, né? A gente tem todo o cuidado da questão do design, da questão de humanizar esse atendimento, mesmo que você use um assistente virtual, né? Que é uma coisa que tem vários humanos por trás para isso poder acontecer, né? De uma maneira que realmente funcione. A gente também tem a questão dos chatbots. A gente tem ali um exemplo do JivoChat, que existem vários sistemas, tanto gratuitos quanto pagos, que você consegue deixar sua mensagem e as pessoas chegam no seu site, digitam e conversam com o atendente virtual na hora. ou então isso é direcionado para o atendente real e você também pode deixar mensagem de formulário para que ela eles conversam com os clientes, né? E tudo mais. Então, essa tecnologia também é muito usada e você pode integrar elas em diferentes sites, plataformas, como a gente pode ver, vai ver na plataforma educacional Neo, que eles também estão disponíveis. Então, são soluções muito simples e que já envolvem inteligência artificial, já envolvem uma automatização de aprendizado, que muitas vezes conforme as pessoas vão digitando e vão colocando novos termos e vão explicando novas situações, ele vai guardando aquela informação para poder replicar para outra pessoa que também, por acaso, tem o mesmo problema. A gente tem a questão dos transportes, ali a gente tem o exemplo do carro da Google, que desde 2015 está sendo programado e está sempre sendo aperfeiçoado, né? Por mais que muitas vezes saiam notícias de problemas que aconteceram, até de acidentes ou do carro ter ido para a água, alguma coisa assim, ele tem evoluído, essas fases são necessárias, né? Para você ter um desenvolvimento e a cada teste, a cada rua que ele passa, ele vai aprendendo cada vez mais e vai conseguindo ser e autônomo e tudo mais, né? Claro que existem muitas variáveis para acontecer, mas ele ter saído de um simples protótipo até um teste funcional que a gente tem hoje em apenas três anos foi um avanço muito grande e com certeza a gente vai ter ainda muitas novidades sobre essa questão do carro autônomo no futuro não tão longe, né? Provavelmente no futuro próximo. A gente tem bem a questão dos aplicativos, ali no canto a gente tem o exemplo de um chat com um bot, é o Replica, a gente tem muitos aplicativos nas lojas sociais, nas lojas de aplicativos do Android, do iPhone, que você pode baixar esse aplicativo com um bot para você conversar como se fosse um amigo seu, como se fosse uma pessoa que você está conhecendo e ele vai ganhando níveis, vai ganhando aprendizado e vai conseguindo conversar com você de uma maneira mais natural, uma maneira mais específica para que você tenha a impressão que você está conversando com alguém, ser humano. Mas ele é 100% bot, não tem nenhuma pessoa envolvida nesses aplicativos e quando você começa a conversar com eles, você vê que eles têm, você percebe que não é uma pessoa, você percebe que é um bot falando e tudo mais, mas são todas as experimentações e a gente está nesse ponto agora onde a gente já tem algumas desses itens que conseguem replicar algumas interações humanas e aprender com todas as interações de todos os dias que dos softwares estão, das pessoas que estão incluindo mensagens naqueles softwares, né? Até já foram feitos experimentos de pessoas que acrescentaram frases de ódio nos robôs e deixaram os botes com pensamentos preconceituosos e com pensamentos perigosos, né? Então, tudo depende muito do que está sendo colocado dentro desse AI para o que ele está sendo alimentado, né? Então, a gente tem todas essas variáveis também para acontecer e daí isso também tudo está sendo muito desenvolvido e tem feito bastante sucesso, tem muitos downloads desses aplicativos e as pessoas muitas vezes se entretêm, né? Digitando com essas inteligências artificiais e conversando sobre a vida e sobre as suas experiências e alimentando o banco de dados dessa máquina. A gente ali também tem o caso do Alfagor que uma das muitas experiências feitas com inteligência artificial é na parte de jogos, né? Então, muitas vezes os cientistas colocam as suas inteligências artificiais para conversarem e para jogarem com jogadores de verdade com pessoas que pratiquem xadrez, né? Que pratiquem vários tipos de jogos diferentes e a gente teve um documentário na Netflix com esse nome Alfagor que fala sobre um jogador de Go que é um jogo japonês parecido com xadrez, né? Também de estratégia e matemático bastante complexo que foi o primeiro humano que perdeu para uma inteligência artificial e conseguiu ganhar dele nesse jogo, né? Um vencedor mundial de campeonatos do jogo e tudo mais então eles jogaram três partidas e o robô venceu duas então tem toda uma história por trás disso foi um experimento grande feito lá no Japão e tudo mais e, né? Muitas vezes a gente tem casos desse tipo de caso das inteligências artificiais vencendo alguns jogadores humanos em partidas e tudo mais, né? Um teste muito, muito grande para uma inteligência artificial esse confronto matemático e mental com um ser humano de verdade ser humano real real mas na educação o que a gente pode pensar questão de inteligência artificial na educação? Ela tem muitas muitas vantagens, né? Não são coisas fora da realidade ou muito fantásticas e que você não consiga aplicar no dia a dia hoje em dia Por quê? Porque elas são basicamente aproveitamento de tempo acompanhamento individual do aluno ensino colaborativo e realidade virtual São pontos muito interessantes que você pode aplicar a inteligência artificial porque você pode fazer com que os sistemas agreguem relatórios isso também já é uma questão de inteligência artificial elas são elas devem ser aliadas do professor para que ela ganhe tempo para que ele consiga se focar em tarefas mais criativas em tarefas mais humanas e consiga realizar atividades mais interessantes com a sua turma com o auxílio dessas inteligências artificiais tanto com machine learning quanto com realidade aumentada e vários outros tipos de sistemas Na questão do ensino colaborativo é possível que os alunos tenham assistente virtual para que os ajude durante o desenvolvimento das tarefas que jogue perguntas para os grupos que ajude o professor a selecionar os grupos mais interessantes para cada atividade que ele consiga ter esse papel de auxílio então é uma coisa que precisa ficar muito clara que a inteligência artificial ela não vai substituir os professores ela não vai fazer com que os alunos precisem aprender com robôs e tudo mais ela vai apenas acrescentar e ter mais possibilidades para que os professores melhorem cada vez mais sua sala de aula você pode ter a possibilidade de acompanhar o aluno individualmente para que você veja para onde que ele foi quais são as partes que ele tem mais dificuldade as lacunas de ensino e de forma também sem parcialidades que você consiga ter esses dados ter essas informações que não sejam muito parciais e não tenham muita influência do que o professor acha em termos que não tenha uma base real que seja eu acho que esse aluno foi mal porque ele não presta atenção no final todo aquele relatório mostra que na verdade o aluno tinha um distúrbio cognitivo ou não enxergava bem a certa distância uma coisa bastante objetiva que não seja nada muito subjetivo o importante é que a inteligência artificial ajude a eliminar essa subjetividade que atrapalha e manter só a subjetividade que ajuda o professor conversar com o aluno descobrir o melhor método que ajude ele porque as pessoas aprendem de forma diferente e com o sistema de inteligência artificial você pode descobrir qual o melhor caminho que o aluno pode levar para você poder fazer com que ele aprenda de verdade e aproveite aquele conteúdo da melhor forma aqui só um pouquinho aqui vou reiniciar a apresentação que o aluno está no mínimo Era isso que eu tinha para apresentar mesmo, por enquanto. Agora a gente vai passar diretamente para o Editec Brasil, que a gente vai apresentar um pouco dessa introdução de inteligência artificial que a gente mostrou aqui na parte do NIO, que é a nossa plataforma de ensino, que também é bem integrada com sistemas automatizados, com sistemas de inteligência artificial. A gente pode ver como você pode aplicar isso dentro da sua sala de aula. Então aqui a gente já pode ver que o site tem o chat integrado, o CIGA, que ele já venha com a mensagenzinha e tudo mais. Você pode conversar com os operadores online, que são os bots. Então é bastante simples de integrar essa questão de inteligência artificial. E a gente vai entrar aqui na plataforma para ver uma demonstração ao vivo de como isso pode acontecer. Aqui a gente tem o painel de controle do administrador, que é onde você consegue ver todos os seus cursos, todos os seus calendários, seus eventos e tudo mais. E dessa forma a gente pode entrar aqui e dar uma olhada já como você consegue colocar, integrar esse chat dentro da sua plataforma. A gente tem aqui a parte do administrador, que é o... Você pode vir aqui na parte do portal, e você consegue integrar basicamente qualquer tipo de conteúdo que você deseja, de conteúdo de software e tudo mais, por meio de painéis. Então ele é bastante interessante, que não pode não estar diretamente ligado à inteligência artificial, mas como ele tem flexibilidade de incluir isso, é uma coisa bastante interessante de mostrar também. E se você já tem o seu sistema, você consegue integrar ele, né? Aqui a gente tem o item do chat. Aqui tudo que você precisa fazer, se você quiser integrar um módulo, né? Qualquer módulo que você queira, você vai ter esse item de código fonte, mas você consegue colocar ele simplesmente em qualquer página que você deseja. Então é bastante simples, e você não precisa ter muito trabalho para integrar o seu módulo de chat, o seu módulo de bot, ou de inteligência artificial na sua LMS. A gente também vai mostrar aqui que a gente tem aplicativos de interface, as APIs, que se você precisar chamar os módulos e colocar um servidor dentro da sua plataforma para criar rotinas, você também consegue, de forma bastante simples, né? Claro, o seu sistema tem que ser de fonte aberta para que a gente consiga integrar ele de forma completa e sem implicações, mas no geral ele é bem útil nesse sentido. Agora a gente vai mostrar aqui um pouco das atividades de automatização, que são bastante úteis para você ver como é que você pode integrar essas questões de módulos ou de conversa com seus alunos, né? Então aqui a gente tem a visão geral de um curso, que você tem as lições, tem as estatísticas, esse curso vai estar disponível depois na plataforma, que ele amplia o assunto que a gente conversou aqui sobre inteligência artificial, que ele vai ter bastante informações sobre isso. E daí aqui a gente tem uma abinha chamada automação dentro do curso. E aqui nessa aba você pode editar várias mensagens automáticas que você tem dentro do curso, que você pode incluir nas suas lições, incluir em cada tela e tudo mais, né? Então, por exemplo, quando a gente for configurar o curso, pode configurar e você vai ver todas as abas que tenham os itens que você pode trabalhar na sua LMS, né? Então, se você tem a conclusão do curso e você queira demonstrar algumas coisas, né? O que você quer mostrar dentro do curso e tudo mais, é que quando o curso for concluído, você pode enviar uma mensagem de conclusão, né? Então aqui adicionar, a gente tem várias ações de automatização que você pode fazer, né? Você pode adicionar um grupo específico, você pode mandar uma notificação personalizada, você pode esconder e mostrar lições e tarefas, né? Então isso também já entra na plataforma inteligente, né? Porque de acordo com o resultado do aluno, você consegue fazer o caminho dele, né? Que entra também no ensino adaptativo. O ensino adaptativo está bastante integrado com a inteligência artificial na educação, né? Eles trabalham juntos muito bem, porque basicamente o desenvolvimento da inteligência artificial permite o desenvolvimento do ensino adaptativo muito rapidamente. Porque com esses sistemas, com essas possibilidades em vários níveis, você consegue fazer com que o seu aluno passe por caminhos cada vez mais personalizados e cada vez mais úteis para ele, né? Sem ser apenas aquele, o básico, arroz com feijão para todo mundo e que acabe apenas sendo útil para um ou dois e mantendo muitas pessoas no escuro, né? Então se eu quiser enviar uma notificação personalizada, eu posso criar ela aqui, por exemplo, lembrete, né? Quando ele concluir o curso, eu vou dar um lembrete, por exemplo, cursos recomendados. Aqui ele vai ter a opção da mensagem. Então eu posso acrescentar os nomes, acrescentar as informações que eu preciso para as variáveis que precisam mudar, né? Para cada pessoa. Então eu posso por aqui, né? Nome completo do usuário. Você pode construir a sua mensagem como você quiser, né? Também incluir imagens, textos, código-fonte e tudo mais. Enviar tanto para usuários quanto para professores, administradores, pais, cobrança. E todos os alunos que passarem por isso vão receber as mesmas mensagens, vão receber os mesmos tratamentos. Então você não precisa se preocupar muito com isso a partir disso, né? Você também pode configurar essas mensagens totalmente em administrador mensagens. Então uma vez que você, por exemplo, conclusão do curso, você pode padronizar ela, né? Clicando aqui em editar, e você vai ter uma mensagem padronizada automática que vai enviar o seu conteúdo para todos os alunos que concluírem o curso, né? Que aconteceu essa ação de conclusão de curso, e tá, ele engatilha essa ação para enviar para os alunos. Então tem bastante ferramentas nesse sentido, não só na parte de cursos, né? Mas até na parte, por exemplo, de comércio eletrônico, que é bem completa também. Porque você pode ter... Cursos... Diz... 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 E você tem as notificações de inscrições que você pode fazer quando a pessoa comprar isso. E você pode automatizar essas ações como você preferir também, né? Você pode criar pacotes e tudo mais. E refletir isso dentro do seu curso. Aqui, ações de compra. Você pode adicionar ações quando o seu usuário comprar um curso também, né? Então você pode automaticamente mandar uma medalha para ele, você pode trazer uma API, você pode criar um módulo, então você pode personalizar totalmente essa parte para que ele fique automatizado. Então assim que o aluno, que o estudante compre o curso, ele também pode, né? Se inscrever num grupo, você pode receber uma notificação que ele comprou o curso, com outras recomendações para ele, né? E o que for necessário nesse sentido. E dentro do próprio curso, como a gente já viu nessa parte de inteligência artificial, e também de ensino adaptativo, a gente pode ver que se você quiser adicionar uma tarefa nele, por exemplo, eu vou vir aqui numa lição, e aí eu posso personalizar essa lição aqui dentro. Assim que eu permito a personalização dela. Você pode escolher se o item vai ser mostrado a todos os estudantes ou não, né? Se ele vai ser mostrado apenas para alguns estudantes, né? Você pode escolher eles e tudo mais. Ou se você vai esconder esse item dos seus estudantes também, né? Se ele está numa lista específica ou não. Então eu posso mostrar aqui para mostrar para todos. E se eu quiser esconder esse item de algumas pessoas, eu também posso escolher pessoas que eu queira também esconder esse item. Então, a partir disso, eu posso personalizar ele dentro de uma tarefa ou alguma coisa assim. Aqui na minha conclusão, eu também posso adicionar ações de conclusão. Então você pode, por exemplo, entregar medalhas, premiar com pontos para jogos, mostrar ou esconder tarefas que estejam personalizadas também, bloquear lições, né? Você pode automatizar toda essa parte. Então, por exemplo, agora que o aluno já fez a lição passada, ele pode, assim que ele concluir a lição, eu quero bloquear essa lição. Então, eu vou bloquear essa lição imediatamente, assim que ele terminar. Então ele não vai mais ter acesso a ela, por exemplo. Pode ser um exemplo de automatização que você pode inserir na plataforma. Se você não quiser mais essa ação, se você não quiser mais praticar isso, você pode simplesmente remover elas. e elas não têm muito problema para, no caso que você precise alterar as informações e trocar as plataformas também, né? Você também pode acrescentar isso em tarefas. A gente pode adicionar um questionário aqui para verificar, porque a gente tem vários tipos de tarefas também. Mas adicionando um questionário, a gente vê como funciona essa automatização na questão de atividades também, vou configurar ele aqui, para a gente ver como isso pode acontecer. Então aqui a gente pode personalizar esse questionário também. Você vai permitir E permitir que ele seja mostrado para todo mundo, por exemplo. Seja um questionário geral. Então na parte de conclusão também, você pode colocar regras, que ele precisa ser concluído. E adicionar um resultado mínimo, por exemplo, de 70%. Então a pessoa tem que passar no mínimo 70% para poder resolver esse questionário. E assim que ele for completado de novo, você pode incluir várias ações diferentes, né? Então, por exemplo, assim que ele completar esse questionário, você pode esconder ela. Você vai esconder esse questionário. Você pode não mandar nenhuma mensagem para a pessoa não saber. Ou você pode mandar mensagem filtrando ela. E pode ter essas ações em todas as partes do conteúdo também. Então assim que ele termina, ele pode não ver mais, por exemplo, certas questões, certas atividades, criando uma ramificação em cima desse item. Por exemplo, aqui na lição 1, agora que eu personalizei o questionário, eu posso ter ele na lista de opções também. Então, por exemplo, ao concluir a lição 1, posso adicionar aqui o maçã, esconder tarefa. Então, ele vai estar aqui na lição que eu posso esconder esse questionário para a pessoa que fez essa lição também. Então, digamos, o questionário está aqui, né? Então, a pessoa fez esse questionário. Eu posso personalizar essa sessão também. personalizamos todas elas. A gente consegue ter essa experiência do ensino adaptativo. Então, eu tenho aqui essa terceira sessão. Vou permitir a personalização dela também. Eu queria personalizar todas para a gente ver um exemplo aqui. Por exemplo, essa pessoa terminou o questionário. Terminou o questionário, quer dizer, ela terminou o questionário porque ela completou 70% dos itens que a gente viu ali, né? Então, quer dizer que se ela passou essa lição. Então, tá. Digamos assim, se ela passou essa lição com mais de 70%, pode ser que ela não precise ver o módulo a seguir que já seja um módulo muito iniciante e tal, que se ela já passou bem nessa tarefa, ela não precisaria. Então, eu posso esconder uma lição nessa pessoa, né? Então, digamos, ela foi muito bem nessa parte dessa lição 1, de inteligência artificial. Então, eu posso pular, digamos, que essa fosse uma terceira lição que fosse mais informações sobre o mesmo assunto. Então, ela não precisa ver. Se ela passar na lição 2, ela pula direto para 5. Porque ela já está apta o bastante para isso. Então, você consegue ramificar de forma bem automatizada, de forma bem inteligente, né? E que nem a gente falou, sempre com o auxílio do professor, né? Sempre com o auxílio da parte didática, que é muito importante. E todos os experimentos de inteligência artificial, de sistemas que foram muito bem sucedidos e que estão mostrando os melhores resultados, eles mostram essa união, né? Entre a inteligência artificial e o corpo docente, né? Não uma substituição ou a questão de deixar todo o trabalho para o sistema e coisas assim. porque realmente o que agrega a necessidade e as decisões finais são dos seres humanos, né? Então, isso a gente sempre tem em mente que a agência ainda é das pessoas e vai continuar sendo muito tempo e por conta disso. Até quero recomendar, era isso que eu queria falar por hoje, né? E também dizer que esse curso vai estar disponível para quem enviar um e-mail, participou do webinar, vai receber tanto a gravação quanto o login para participar dos nossos cursos demonstrativos e dos nossos cursos que abordam esses diversos temas sobre inteligência artificial e também recomendar um item em inglês aqui nas referências que foi um dos materiais mais interessantes que a gente tem da Pearson, a editora Pearson que lançou um livro sobre inteligência artificial e é um paper, né? É um artigo bem completo é praticamente um livro de 60 páginas que fala sobre a educação que é um material que eu recomendo para várias pessoas, né? Para quem consegue ler em inglês que consegue traduzir, né? Bem, não está traduído em português ainda infelizmente mas é um dos artigos e uma das referências mais fortes nessa questão de educação à distância e que é uma instituição muito ligada a essa parte de educação e muito sólida e que tem muito respeito também. Então, muitas das ideias que a gente pode ter eu recomendo esse material que ele pode com certeza ajudar bastante. Eu vou voltar para o screen share aqui se alguém tiver alguma pergunta ou queira mandar alguma mensagem para o bate-papo ele está aberto aqui também que a gente já pode conversar em tempo real e se não só vou voltar aqui para a tela de conteúdo e a gente vai poder encerrar com os nossos dados. e a gente vai poder encerrar com os nossos dados e a gente vai poder a gente vai falar dos desafios de educação inteligência na plataforma a parte que eu só não tinha comentado era sobre os desafios educacionais que a gente tem nessa parte de tecnologia que tem a relação de você promover o acesso a tecnologia às pessoas que não têm que você consiga tecnologias com acessibilidade móvel que são muito importantes também porque hoje em dia pelo menos no Brasil mais 50% do acesso por celular também uma coisa que a plataforma da Neo é bem sólida também você pode usar no browser e no aplicativo que ela é bastante boa e você pode promover contornando as dificuldades sociais de acesso e otimizando as estratégias em questão de velocidade de banda cursos muitas vezes curtos cursos que você possa ver em 5 minutos aplicações offline que a gente também oferece até nesse sentido do aluno poder baixar todo o conteúdo e estudar on site estudar on the road enquanto ele está no transporte público ou enquanto ele não tem um acesso à internet ele continua tendo acesso ao curso que para a nossa realidade aqui é muito interessante até porque com base nos dados a gente tem aí um crescimento muito grande do uso da internet mas um crescimento não tão grande da quantidade de computadores no Brasil a gente tem um crescimento muito grande por causa dos dispositivos móveis porque os celulares muitas vezes são mais acessíveis e tem sistemas operacionais mais robustos que os de muitos computadores por um preço maior então é uma questão de custo-benefício que vale muito a pena e a parte de educação né de ampliação de educação tem que pensar nisso também então por enquanto eu vou deixar os nossos dados na tela também das redes sociais e das vendas né então quem quiser entrar em contato com a gente quiser saber mais sobre o nosso sistema nossa plataforma as nossas soluções é só entrar em contato então se ninguém mais tem alguma pergunta ou queira fazer algum comentário no bate-papo a gente pode ir encerrando muito obrigada por participarem e a gente vai se falando até mais